Foi falta, posto de bola a pertencer à turma da Guiné-Conakry, atenção! Golo! É o golo! Golo a pertencer é o Morgan. Já tínhamos avisado sobre a velocidade do jogador da Guiné-Conakry, Morgan Isolos. Aproveitou a desatenção da barra defensiva e encostou a bola no fundo da baliza da Guiné-Bissau.